Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago o primeiro vídeo de 2020. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero te desejar um ótimo 2020, que a sua passagem de ano tenha sido linda, cheia de paz, cheia de alegria e com as pessoas que você gosta, e também dizer que esse ano o nosso aniversário vai ser um pouquinho diferente. Esse ano o aniversário do Vaidade Orgânica vai ser com Vaidade Orgânica todo dia. Sim, pra que ter uma festa de aniversário se a gente pode ter 31, né? A gente vai fazer, nesse mês de janeiro, o nosso primeiro Vaidade Orgânica todo dia do canal, da história do canal. E nesse primeiro vídeo, eu tenho o prazer de apresentar pra vocês o nosso cronograma. Sim, eu preparei sete assuntos, cada um com alguma coisa a ver com o seu dia escolhido e que fazem parte aqui da nossa história. Vamos conferir esse cronograma? No domingo, nós teremos vídeo de aleatórios. Na segunda-feira, nós teremos resenhas. E na terça, comparações de produtos. Na quarta-feira, a gente brinca de DIY. Na quinta-feira, a gente reproduz um filtro do Instagram. Na sexta-feira, a gente faz um vídeo de tutorial de maquiagem. E no sábado, a gente responde uma tag. Bom, como vocês viram aí, são assuntos que têm a ver com a nossa história, que já fazem parte da nossa história e também do nosso ano. Então, é bem pra comemorar mesmo esses três anos de vaidade orgânica. E eu sei que é uma responsabilidade muito grande assumir um compromisso de postar 31 vídeos, ou seja, vídeo todos os dias e sem falhar nada e me comprometendo a fazer um conteúdo relevante e que vocês gostem. Por isso, eu te convido a embarcar comigo nessa aventura que é a nossa festa de aniversário. Afinal de contas, vaidade orgânica, que é vaidade orgânica, não merece só uma festinha de aniversário, né? Merece a festa de aniversário. E por isso, teremos vídeo todos os dias aqui em janeiro. Eu sei que janeiro foge um pouco do cronograma oficial de vídeos todos os dias aqui no YouTube, mas, como eu falei pra vocês, é a nossa festa de aniversário. Então, vamos comemorar em grande, direito, fazendo com que o canal tenha uma visibilidade bem grande agora no mês de janeiro. Vamos começar esse ano que é tão simbólico, tão especial, com o pé direito, como ele merece ser começado. Então, eu te espero amanhã pra gente dar início, efetivamente, a essa aventura, a essa jornada pelo mês de janeiro. Certo? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal, no botãozinho vermelho abaixo do vídeo, onde diz inscrever-se. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo dessa aventura, hein? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e ajudem a família do Vaidade Orgânica a crescer e também pra que mais pessoas se juntem a essa viagem, a essa aventura que vai ser o Vaidade Orgânica todos os dias. E comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos aqui do Vaidade Orgânica. Como eu disse pra vocês, eu tenho um cronograma montado, mas aqui a opinião de vocês é muito valiosa e a participação também. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, algum pedido especial pra fazer, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou atender com o maior carinho. Certo? Bom, eu te vejo no próximo vídeo, que é logo amanhã. Tchau! Tchau!